salve rapaziada e aí como vocês estão tranquilo bom e aí gordinho chegamos aqui no gordinho certo estamos aqui no viana olha a hora que horas são que horas são 19h20 19h20 e aqui atrás tá uma cx10 ano 2017 muitos aí devem saber né dela já que eu fiz vários vídeos dela aqui no canal mas agora a gente vai fazer o trampo nela fazer um remap nela e também vamos fazer o câmbio né para quem não sabe rapaziada ela tem que o que shifter para cima né original já de fábrica mas a partir de 2018 2019 que é para cima e para baixo 2020 para cima e para baixo 16 19 não não tem só e essa daqui tem como fazer rapaziada é só fazer esse acerto no remap entendeu utilizando o mesmo que shifter original essa moto aqui ela tem escapamento em titânio até aqui e daqui para trás a gente fez um link e uma ponteira leo é só ouvir isso né para mim eu acho que é o barulho mais bonito que tem aí da zx10 e agora a gente vai testar ela vai ver como que ela tá se ela já não tem remap também né que às vezes ela pode ter difícil tempo né e é isso vamos fazer rapaziada vamos ver como vai ser uma passada original agora e depois o remap o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 No ganho No ganho aqui O nosso foco É ganho de potência Sempre Sim O Pops aí Veio depois Que virou uma febre A galera Começou a querer Aí o gordinho faz Mas aí O foco aqui É O foco aqui É ganho de potência Então é isso rapaziada Tamo junto Deixa aquele like Olha aí no vídeo É nóis Segue o Vianah Race Lá no Instagram Valeu Pra quem não acompanha ele lá Ele sempre tá postando Vídeo de De remap De manutenção Dos resultados Lá diversas motos 1.200 Olha aí o fio De ver esses dias Né Então tem várias motos Rapaziada é nós Tamo junto Bora Fui